Olha, e a nova base brasileira na Antártica, que deve ser inaugurada amanhã, vai permitir estudos ainda mais completos da biodiversidade única que existe por lá. Vamos ver. Na ilha de Rei Jorge, na Antártica, militares da Marinha fazem os últimos ajustes para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. O novo centro de pesquisa do Brasil tem 17 laboratórios e pode hospedar 64 pessoas. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução da estação. O projeto de engenharia da Comandante Ferraz foi desenvolvido para reduzir os impactos ambientais. 30% da energia consumida no centro de pesquisa vem de fontes renováveis, produzidas por placas solares e por uma mini usina eólica instalada no local. Outro detalhe que chama a atenção é que o calor que os geradores de energia emitem, ao invés de ser lançado para o ar, é canalizado para aquecer a usina. Toda a estação está sendo mantida a temperatura de 24 graus apenas com esse calor que seria desperdiçado, sem nenhum outro tipo de equipamento para produzir calor que consuma diesel. Luiz Rosa, que é professor de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é um dos primeiros pesquisadores que vai utilizar as novas instalações da Estação Comandante Ferraz. Ele suda fungos que são encontrados apenas no Polo Sul. A pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos que poderão ser usados para tratar doenças como dengue e chico-munha. Aqui a gente tem uma biodiversidade alta desses organismos, dos micro-organismos. E eles têm uma versatilidade metabólica, eles produzem várias substâncias. Então, como eles estão isolados geograficamente, a gente pode ter vias metabólicas únicas produzidas por esses organismos, que podem gerar novas substâncias, ainda não descritas, que podem ajudar no combate a essas enfermidades brasileiras. O Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países que possuem estações científicas aqui na Antártica. Esta presença é muito importante. Afinal, de acordo com o Tratado Antártico, somente a nação que desenvolver pesquisas aqui poderá definir o futuro do continente gelado. Aqui é a maior reserva de água doce do planeta. 70% da água doce está aqui. Aqui estão as maiores reservas do que você quiser, de petróleo, de gás natural, de ouro, de nióbio, do que você quiser, está aqui na Antártica. Quantas Amazônias cabem na Antártica? Imagina que na Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, existe um potencial enorme. E o Brasil é um dos poucos países, só 29 países, tem direito a decidir o destino desses 14 milhões de quilômetros quadrados. Por quê? Porque faz pesquisa. Olha, lembrando que a TV Brasil está a postos para transmitir ao vivo a reinauguração da base brasileira Comandante Ferraz. O Brasil Brasil está a postos para transmitir ao vivo a reinauguração da base brasileira Comandante Ferraz. Aprende a Antártica é um dos poucos países. Aprende a Antártica é um dos poucos países. Obrigado.